Bom, vamos voltar aqui ao Luan, apanhando de... O que tem na cabeça do corintiano que ele, tipo assim, respeita o Corinthians? Por que eu tenho que defender a honra do Corinthians? Porque é parte da minha honra, né? Porque eu tô pagando teu salário, né? Não? Comprou o ingresso, camisa, paga uma salidade do sócio lá. Sim, mas eu tô dizendo emocionalmente, o cara se sentir esse sentimento de respeito com o Corinthians. Basicamente é um chefe no cobrar seu funcionário. E como é futebol, ele tem mais liberdade. Você não pode fazer isso com seu funcionário de verdade. Numa empresa. Pode. É, você não pode. Se eu atraso, igual atraso 15 minutos hoje, se eu começo a atrasar 30 minutos todos os dias, você pode me dar uma gravata dessa? É justo. Aqui porque a gente tá num ambiente diferente, né? Mas numa empresa normal, você não pode fazer isso. No Corinthians, você pode. O Corinthians é o saco cheio de TV do futebol. É, e eles podem fazer esse tipo de coisa. Porque também você vai enfrentar os caras, tem certeza? É, né? Mas eu vi um monte de comentário dos caras falando assim, desse negócio aí. Ah, por que você não vai fazer isso com fulano de tal? Porque o cara é meio perigoso. Será que é isso? Eu pensei no pensamento clichê daquele que todo mundo tem. Por que não faz isso com os políticos? Por que não vai cobrar assim do seu vereador? Assim, tem uma frase de algum pensador por aí, que é... É, veja as pessoas que você não pode cobrar e falar mal. Tipo assim, analise na sua sociedade quais são as pessoas que você não pode falar mal e nem reclamar. Ah, acho que é o George Warren. Essas pessoas são as pessoas que mandam em você. É. Então certamente não é o Luan do Corinthians que tá mandando na gente, porque esse a gente pode... Você pode ir num motel ou bater no cara. Tá comprovado cientificamente. Luan não manda na sociedade. Você tá sujando o Corinthians. Na verdade... Chupando? Sujando, acho. Sujando? É. Acho que chupando é tipo sugando ali o salário, né? Ah, pode ser também. Eu vi uns caras falando que ele já ganhou tipo uns 30 milhões do Corinthians. É, deve ter um salário picanho. Ele tá um tempão no Corinthians já. 30 milhas? É. Mas ele não tá sujando o Corinthians. Ele tá comendo 9 minas num motel, porra. Cara, mas... É verdade. Mas cara, se eu fosse o Luan, eu falava com todos... Calma gente, antes de me bater, espera. Eu tenho 30 milhões na minha conta. Olha aqui. Eu dou um pra cada um. Não, não. Não? Se você estivesse no meu lugar, com 30 milhões, você tá solteiro, você tá jovem, você ia tá fazendo algo a menos do que comer 9 mulheres num motel? É, não. Se de repente tu ganhasse 30 milhões pra estar na Gaviões da Fiel, você ia continuar na Gaviões da Fiel? Com o mesmo empenho? É. Ou você ia beber um pouco mais do que você bebe? Comer um pessoal? Cheirar um pouco mais do que você cheira? Comer mais mulher em vez de comer só a sua esposa? Se não ia faltar uns jogos pra comer um pessoal? Tem certeza? Você ia continuar comendo só a sua esposa, cagada, gorda? É fácil me julgar, né? É. Imagina. É. Eu te banco uma noite dessa. Pra você ver como é que é. Eu te banco uma noite, tudo que você quiser beber. Não tem Corinthians que me deu o prazer que uma noite dessa vai me dar. E você sabe muito bem disso, porque você também é homem. E você só tá na Gaviões da Fiel hoje porque você tá ressentido com a sua vida. É. Que você queria estar vivendo a minha. Tá vendo? Então vem pra dentro do motel. Então, jogadores. Pega três meninas pra você. Jogadores. Estudem lógica, filosofia, curso de oratória. Pra você ter a mesma comunicação, faz jornalismo. Pra se defender na hora que os marginal foram te pegar. Pra você conseguir falar igual nós. E mais é, você podia na hora falar, cara, prova dez minutos dessa vida aqui. Depois me diz se você ia continuar. Ah, o Corinthians. Ah, o Corinthians. É. Dez minutinhos. Respeito Corinthians, mano. Escolhe quatro garotas e eu te dou uma outra suite. Eu pago lá. Vai. Depois você me fala. Quantos caras tinham aí pegando ele? Uns quinze? Dá pra fazer um... Absurdo bom. Uma revezada boa. Fala, ó, entra lá. Ele contata mais, cara. Cada um, ó, tem nove mulheres. Então entra dois por vez. Cada um vai aproveitar um, quatro, outras cinco. Outros cinco mulheres. Vocês ficam lá, cada dois, cada dupla fica lá dez minutos. É o dez minutos, dois gols da pelada. Isso. Aí você sai e depois você me fala. Dez minutos, dois gols. Se passar dez minutos, eu fizer dois gols. Eu acho que o cara da Gaviões ia sair do motel falando. Puta, é verdade, Lua. Por que eu virei torcedor e não jogador? Entendi agora. Entendi agora. Fica aí à vontade com as meninas. Não precisa jogar, foda-se. Entendi. Eu descobri, minha mãe me mandou no zap que tem um parente distante meu lá do Rio que tá jogando no Goiás. Titular. Entrou o primeiro jogo esses dias. Ele jogava na China. É Carvalho? Não. Não. É a outra parte da família. Entrou, ele jogou na China, depois em Portugal, não sei o que, não sei o que. Deve estar sentado na grana. Não, mas só em time pequeno. A China paga pra caramba. É, mas ficou um tempão rodando de time em time, time pequeno, time pequeno. E aí conseguiu vir pro Brasil agora, pro Goiás. Entrou no lugar de um jogador e meteu um gol. E minha mãe me mandou, ó, é o fulano, lembra dele? Eu falei, óbvio que não. Mas legal, né? Um cara da minha família jogou no Goiás. E a voz, meu, a voz do cara é de demônio. É um desespero, o cara tomou conta dele, né? Tipo assim, cara, você não tá com nenhum problema acontecendo. É uma instituição, um time. Calma, meu, não é seu problema? É. Que isso? Como é que isso? Essa energia você te possuiu porque um cara tá num motel ao invés de estar treinando? Por que que você não usa essa energia em outra coisa, sei lá? Exato. Acho que é por isso que o brasileiro tá sempre na merda, né? De financeira. A energia dele tá sempre pra coisas externas aí. Coisas inúteis, né? É. Eu achei engraçado que os caras levaram um foguete, ó. Os caras levaram um foguete pra tirar o lodo motel. E se o cara ficou no motel de tal hora até tal hora, você chegou na ilíc, conseguiu interceptar, você foi pontual, né? Tipo, usa essa pontualidade pra estudar. É. Estudar. É. Tipo, todo dia, às sete, eu vou abrir um livro. Se pontual, você é... A capacidade de ser, você tem. E de descobrir onde as pessoas estão também. Você pode ser detetive. É. É uma grana violenta. Pode. O foguete me pegou aqui. O foguetório me pegou. É porque o corintiano... Se tem um grupo de corintianos andando juntos, algum deles tem... O efeito sonoro sempre vai ser... Parece que eles estão comemorando, né? Que eles encontraram... E tão tirando... E os outros casais que estavam ali de boa? Quantos caras não arregaram... Não há... Cara... É verdade, né? Quantos caras não trancaram o cu porque o cara é casado e tava com a amante no motel, ou com puta no motel? E começou o foguetinho e falou... Puta, minha esposa. Quantos caras não botaram a mão na cabeça e falaram... Minha esposa. Me achou. Tava num barraco, comprou foguete pra me expor. E aí ele olhou e viu uns caras... Ah, é o Luan do Corinto. Foi pedir um autógrafo pro Luan. No meio da... Quantos caras nesse... Volta aí na explosão. Volta na explosão. Quantos caras nesse exato momento não prometeram... Nunca mais traio minha esposa. Se não for minha esposa agora e eu me safar dessa, eu nunca mais traio na vida. Quantos convertidos esse... Fuguetório. Cara, você quer converter gente? Não é fazendo progação na frente da igreja. É fazendo... Soltando rojão na frente de motel. Passar na frente de motel aleatoriamente soltando rojão. É 10 convertidos na hora. Só pra converter a turma. É 10 convertidos. Deus, eu aceito você agora. Se nada... Se eu não perder minha família, meus filhos agora, meu emprego, minha vida não acabar, eu vi... Eu paro com essa bobagem que... É. Me arrependi. Mas também quando eles viram que não era... Ah, foda-se. Vou voltar aqui. Pediu mais whisky, né? Pra comemorar. Desce mais uma. Foda-se. O engraçado também é imaginar que antes deles saírem de casa pra ir buscar o Luan no hotel, um cara falou, não, peraí que vou pegar o foguete. Cara, eu vou no quartinho, peraí que eu vou pegar o foguete. É o Gaviões, caralho. É a Gaviões, caralho. Eu acho que eu entendi o que é a Gaviões. Pelo tom de voz de vocês, pela jaqueta, eu já entendi o que é a Gaviões. É o Gaviões. Eu não brincadeira não, Xará. Brincadeira não, Xará. Xará. Sabe que Xará é só se o cara tiver o mesmo nome que o seu, né? É. Você não pode usar a rebelia. E tio também. Ele falou, vambora, tio. Não, peraí, cara. Você tá entendendo o língua português? Eu não sou nem seu tio, nem seu Xará. Peninha do caralho do Luan. O cara só queria trepar. Você sabe que tem uns papos que ele tem depressão, né? É. Deixa eu ver foto dele. Eu não sei qual é a carinha dele. Ele tem uns problemas psicológicos e tal. E aí os caras vão lá e... Porra, o cara... Mas quem falou isso aí? Ah, é uma coisa que se fala sobre o Luan. Que ele é meio... Depresséx? É. Ele jogou muito bem no Grêmio, aí parou. E nunca mais conseguiu retomar. É o Luan que jogou no Parmeira? Não. Não. Era do Grêmio. Foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Bota imagens. Ele tem uma cara um pouco de... Deixa eu ver. Tristinho, né? Enxadinho. É, coitado. E... 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 E venhamos e convenhamos. É... Ele tá compensando uma época em que ele não tinha grana e pela feiura não comia ninguém, entendeu? Exato. Agora ele tem dinheiro pra isso. E agora ele continua feio, mas ele tem tatuagens, é famoso e tem dinheiro. É, ele pode comprar prostitutas agora. E se é verdade que ele tem depressão, ele tava tentando sentir um pouco de prazer na vida. É, e vamos supor assim, ó. O desbalanço de não comer ninguém quando ele era pobre criou um buraco ali. E agora ele tem que preencher esse buraco até chegar no nível que eu tô... eu me sinto sem... não preciso mais fazer isso. É. E digo mais, é o Corinthians que pagou ele. É. Se ele tem dinheiro é porque o Corinthians pagou. Então você vai lá no Corinthians e fala, para de pagar o Luan que ele tá comendo puta, né? Você não vai no Luan. Ele tá corrigindo um desbalanço, um desequilíbrio do passado, entendeu? Uma vez que ele comer putas o suficiente, ele vai ficar de boa. Tem que deixar. Você quer que o Luan jogue bem? Dê mais putas pra ele. Quanto mais putas você der pra ele, mais cedo ele vai se fartar disso. Vai equilibrar essa necessidade que ele criou na adolescência dele pobre. E vai voltar a jogar bem. Até ele saciar esse... Costa Silva de advocacia. Mais putas pro Luan. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o SacoCheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.